Olá pessoas lindas, aqui é a Gabi e hoje eu vim falar ou mostrar o que eu peguei na Limerense e na Ayashi que são duas lojas que estão dando 500 lindens de gift card então vamos lá, primeiro vou mostrar o look para vocês primeiro vamos começar pelo cabelo, que é da Limerense, esse daqui se eu não me engano está como gift normal, você vai lá, entra no grupo, tem um lugarzinho lá só de gift aí você pega e ele vai estar lá, ele é bem bonito, eu adoro ele, o jeitinho que ele é soltinho e lembrando que a Limerense e a Ayashi são lojas que tem uns cabelos mais diferentões tem uns que são inspirados em animes, então é muito legal, eu achei muito legal a proposta e meu Deus, tem tanta opção que eu fiquei, tipo assim, estava um lag aqui só porque para pegar, você tem que entender, ou você vai nos primeiros dias que está, ou está muito cheio, está com muito lag ou você deixa, tipo, para quando estiver já terminando se eu não me engano, esse evento, ele vai até dia 3 de janeiro, se eu não me engano, tá gente? mas aproveita e corre lá, eu vou mostrar o que eu consegui pegar, né? e eu fiquei bem feliz, porque como eu já tenho um estilo diferentão, né? mais alternativo, então os cabelos que eu peguei tem bem essa proposta mesmo então, bom, vou continuar aqui, né? sem perder o foco esse cabelo é da Limerense esse fone é da Swallow ele é maravilhoso, essa loja é maravilhosa, viu? deixa eu pensar esse eu já falei no vídeo anterior é da Cíntlica Cíntica é isso aí esses são separados, né? os conjuntinhos separados de de correntinha essa essa jaqueta maravilhosa na verdade, gente eu acho que essa loja nem existe mais porque, tipo assim eu vou arrumando, né? o meu inventário porque quando você deixa acumular muito tipo assim vamos lá, vamos por parte quando eu comecei a entrar nesse mundo de Second Life comecei a saber que tem presentinhos então eu era aquela pessoa impossível mesmo os presentinhos que eu não achava legal que eu não queria eu ia lá e clicava em todos não tava nem aí eu queria mesmo eu queria dar até bastante aí, uns tempos atrás eu falei não, eu vou limpar esse inventário e tirei muita coisa que, tipo, eu nem usava aí eu também fui catalogando, né? o que eu achei interessante e essa jaqueta maravilhosa estava dentre essas milhares de coisas que eu tinha e não sabia entendeu? e eu vou mostrar aqui pra vocês aí não sei vocês verem se a loja ainda existe The Style tá vendo? Cali Female Group Gift de um eu não sei desculpa meu inglês aí, tá gente? mas eu não sei se ainda existe essa loja mas eu sei que essa jaqueta é maravilhosa bom a saia da Scandalize ela vem em um conjunto né? ela vem em um conjunto lindo só que eu vou montando o look um dia eu gravo pra vocês eu montando o lookinho e tipo eu coloco ah, eu quero usar uma saia aí como eu já cataloguei, né? aí eu coloco saia aí aparece a saia que eu quero, entendeu? esse essa meia como eu já disse no vídeo anterior é da Scandalize também esse tênis é a outra pérola que eu tinha já guardado no meu inventário que eu redescobri, né gente? cataloguei de novo ele é da Santo também não sei se existe mais eu acho que na época eu até comprei um não me recordo mas ele é maravilhoso ele é igualzinho tá bugado aqui vamos lá direita edit pra quem não sabe, né? dá uma puxadinha e é isso, né gente? ele é maravilhoso ficou muito lindo esse estilo mais, né? rocker girl mais, entendeu? estilosa bom, então vamos ao que interessa né, gente? ficar falando aqui não vamos ao que interessa vamos tirar desse cabelo deixa eu focar a cabeça dela que não quer focar Jesus tem essas coisas né, gente? quer, entendeu? vamos lá vamos tirar tirar esse também vamos lá linda maravilhosa eu separei aqui eu separei mas já mexi, né? pra vocês podem ver cabelos limerense e ayashi o primeiro que eu fui é na limerense que ele tem uns cabelos que são um pouquinho mais normais vamos dizer assim, né? aí eu tava querendo uma pegada mais um rabão assim eu queria um cabelo mais normal mas como eu vi que aquela loja já não é uma loja que tem uma pegada mais normal, né? então eu falei ah, vamos então num legalzão vamos num diferente aí eu achei essa coisa maravilhosa aqui que pra alguns de vocês pode parecer um pouco estranho mas quando eu vi eu realmente me apaixonei gente olha esse cabelo eu acho que o primeiro vídeo que eu gravei né, gente apresentando né eu gravei com ele eu achei um espetáculo ele tem uma pegada mais alternativa né aí eu uso esse aqui tá com esse essa hair base que vem já com a genus, né? mas eu coloco uma hair base que é tipo como se fosse cabeça raspada sabe nossa ele fica um charme eu vou deixar aqui uma foto que eu tirei dela com esse cabelo pra vocês verem tá bom? e qualquer coisa que vocês quiserem ver eu tô sempre tirando uma fotinha aqui uma fotinha ali e eu posto no instagram quiser me seguir no instagram vou deixar aqui pra vocês na tela tá bom? bom esse é um e na Limeirense também tipo assim esse cabelo foi 400 lindas eu falei acabou entendeu? acabou aí eu falei tá mas será que tem alguma coisa por 100 lindas? porque geralmente quando a gente ganha um gift card a gente ou gasta tudo tipo a peça já dá o valor certinho ou tipo assim sobra sempre uns trocadinhos aí eu fui né ah tô com lag já peguei um vamos continuar com lag vamos atrás aí eu achei entendeu? achei esse óculos olha que maravilhoso fala se não é maravilhoso ainda vem com cor você pode colocar qualquer cor que você quiser e isso nossa isso pra compor o look é maravilhoso eu adoro isso uma coisa que eu gosto é isso aí você em cima você muda o óculos inteiro né e embaixo você muda essa partezinha aqui não sei se ele vai focar aqui tá vendo ó aí você coloca mais escuro ou você coloca sei lá outra cor vou ver aqui um rocinho tá vendo? aí eu achei uma graça maravilhoso aí ficou já fez o look entendeu? a pegada da menina alternativa né já fechou fechadinho agora ai vamos lá deixa eu tirar aqui vou deixar o óculos porque ele é lindo demais vou tirar aqui agora na Ayash são cabelos que são mais diferentões tem alguns que são mais normazinhos mas a maioria é tipo de anime que é uma pegada mais diferentona mais desenhada mais cabelo voando entendeu? aí eu quis entendeu? dar um entendeu? aí eu falei não vou manter um rabinho ou alguma outra coisa que me interessar aí o primeiro cabelo que eu bati o olho eu falei o que? é esse aqui gente eu achei maravilhoso deixa eu colocar acho que é esse aqui eu não lembro mas eu achei maravilhoso eu falei o que? um rabão desse maravilhoso imagina o look a única coisa que eu fiz que eu que eu peguei loiro mas eu devia que era tem uma parte que é mais cara e a parte que é mais barata porque depende da cor eu peguei o loiro mas eu falei ah loirinho mas acabou que eu não gostei muito do loiro do cabelo loiro então eu deveria ter pegado um ruivo sabe? ou um um pretinho mesmo mas o bom sabe o que é bom gente? que eu tava funcionando aqui é que dá pra mudar a cor do cabelo entendeu? então tipo assim olha olha isso olha essa cor desse cabelo gente não dá e dá pra vir pro pretinho básico aqui ó você vai aqui ó aperta no preto aqui vai no pretinho básico entendeu? ó ó entendeu? é que ele não fica preto preto ah fica assim olha que coisa linda e dá pra mudar também a xuxinha claro por que não vamos colocar uma azulzinha clara aqui pra gente ver aí você aperta no de baixo não no de cima ah eu deixei escuro é que é assim você clica em cima é claro você clica em tipo aqui é escuro entendeu? aí você vai no claro e clica em baixo entendeu? olha que coisa linda ó se eu bati o olho nesse cabelo eu falei o que? deixa eu colocar mais claro pra vocês verem como o que que eu tô falando aqui entendeu? olha olha esse cabelo imagina uns lucão assim bem poderosa que dá pra fazer entendeu? nossa esse cabelo eu bati o olho e eu falei é esse bom vamos pro próximo né? o próximo foi o cabelo mais normalzinho que eu olhei assim eu falei que gracinha eu fiquei derretidíssima e também dá pra fazer um lookzinho mais basic fazendo a fofurice aí eu falei eu olhei pra esse cabelo e falei que gracinha que gracinha aí aqui pra vocês verem melhor ó entendeu? ele é maravilhoso e ele é compridão tá vendo? dependendo da roupa ele gruda mas eu gostei muito dele tipo ele é uma pegada ele é igual né? ele tem uma pegada mais igual aos outros mas ele também é diferente vocês entendem o que eu tô falando? é um pouco diferente também essa que é a graça né? olha achei uma coisa linda quando eu bati o olho eu falei vai esse também e você vê que a diferença né? aí acho que tem cabelos que são mais em conta então eu consegui pegar três você tá me entendendo? eu consegui pegar três esse daqui foi um que eu já tava com muito lag já tava sem paciência mas eu continuei ali firme mas aí eu falei vamos lá o próximo que eu gostar eu vou comprar e eu gente eu amei esse daqui ele é bem esse daqui é bem diferentão mas eu gostei mano ele tem uma pegada entendeu? tipo assim anime né? ele parece de anime real mas eu gostei tanto desse cabelo gente que eu até peguei o preto tá vendo? mas eu vi que também não faz tanta diferença assim mas eu gostei muito dele nossa até fica bonito com esse look hein? você tá doido dá pra mudar a xuxinha também que não pode faltar né? pra dar uma né? uma estilizada mas olha só a responsa desse cabelo não fala se ele não é lindo gente pelo amor de Deus aí eu só sei que eu olhei pra esse cabelo e me apaixonei falei é esse é esse que eu vou levar entendeu? e a última coisa deixa eu deixar um pretinho chavoso aqui a última coisa que sobrou um dinheirinho sobrou acho que eram 50 lindas 60 lindas falei não tô com o leg mas vamos ver quero saber se dá pra entendeu? gastar tudinho e não é que dava mesmo? eu peguei um brinquinho lindo maravilhoso que também tem a rude ou seja também pode mudar a cor pra cor que você ah eu tirei a rude eita vamos lá dá pra mudar a cor que você quiser olha que lindo ó faz o ela faz o look dela entendeu? vermelhinho ah o amarelo ficou lindo azul e amarelo eu acho que fica um arraso ai gente tem mais o que falar disso não foram os mil lindas mais gastos fala sério olha esse look olha essa poderosa gente tá aí adorei eu deixei o grupo guardado né eu gostei muito dessa proposta né de vamos atualizar a boneca vamos dar uns lindas pra essa galera gastar entendeu? adorei desculpa o barulho dos cachorros gente mas adorei nossa fiquei apaixonada pela loja vai ser uma das minhas queridinhas e pode ter certeza quando eu tiver lindas eu vou ir lá comprar eu queria comprar uma um cabelo que tem uma toquinha só que aí eu fiquei olhando olhando a curtinha fiquei olhando olhando falei quem sabe na próxima né e é isso gente se gostou deixa aquele like pra eu saber que eu tô no caminho certo se inscreva no canal que eu vou estar sempre trazendo conteúdos assim mostrando meus looks mostrando o que eu comprei o que eu peguei porque eu acho que a parte mais legal é você saber quais são as opções os diferentes estilos das pessoas né então é isso comenta aqui alguma se você gostou alguma sugestão que eu vou ler tudinho tá bom muito obrigada por assistir até aqui beijo